Olá amigos do Youtube, aqui é o Guilherme do canal Fultos Verdes Estamos de volta com mais um vídeo do canal Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui do enraizamento De mangueira Daí a gente vai cortar aqui A gente deixou assim A gente vai tirar aqui E aqui embaixo A gente vai fazer assim A gente vai colocar aqui Um pedacinho de banana Só E aí a gente vai Abrir um orifício Abrir um orifício Colocamos No substrato Colocamos a sacolinha E pronto Trinta dias Tira a sacolinha E deu Aí é só Olhar De vez em quando vai lá Olha para ver se está precisando de água Se não estiver precisando de água Não precisa molhar Se estiver precisando de água Coloque água Então é mais ou menos por aí Aí eu vou mostrar aqui uma para vocês Que eu tenho Vou mostrar uma aqui Que eu tenho aqui Pronto Olha aí Como é que ela está Isso aqui está Dentro do esquema Eu coloquei ela em um recipiente maior Porque Eu já transplantei ela para cá Quando eu fiz Eu coloquei essa estaca aqui Eu coloquei em um recipiente menor Aí depois eu transplantei ela para cá Ela deu uma sentida Mas não teve maiores consequências Eu vou tirar aqui para você ver Vamos tirar aqui Vamos colocar aqui Eu vou pegar minha água aqui Para nós usar Para nós tirar Esse substrato Percebeu? Sarado Não tem problema nenhum Olha Daí a gente vai colocar ela aqui de volta Para ela não desidratar E não façam isso Não tirem ela do substrato Antes dos Dos 90 dias Porque se você tirar ela do substrato Ela vai Ela vai morrer Então não façam isso Que eu estou fazendo agora Eu sempre falo nos vídeos Tem que prestar muita atenção Na hora do transplante E de preferência Coloque Faça esse transplante à noite Para que não ocorra Mais maiores danos Vamos cobrir Para ela não mexer Porque do jeito que ela está aqui Ela jamais Vai morrer Em cima está curado Vou pedir só para o cameraman Levantar um pouquinho a câmera Só para filmar Aqui Olha Olha Está Olha Show Aí a gente vai Enrigar ela Para não Vamos enrigar no extremo Para não ter problemas Porque De preferência Quando você pegar Quando você pegar Quando você for Usar Essa técnica Da banana Na estaca De mangueira De preferência Que a banana Já esteja Quase se deteriorando Tipo essa daqui Olha como é que ela está mole Então Uma novidade E de repente Você já saiba Mas eu vou passar aqui Para você Quando a banana Está Quase Ultrapassando Essas pintinhas Aí que os nutrientes Que ela concentra Mais nutrientes Aliás Então Quando ela está Nesse porte É que a parte É a parte Que ela está Top Então Essa é a hora Se você fizer Com a casca Vou pegar uma casca Aqui Eu vou mostrar Para você Se você pegar Uma casca Tipo essa Está vendo Ela tem parte verde O que vai acontecer A possibilidade Dela Fermentar Viu Então A possibilidade Dela fermentar É Assim 99% Então Olha a diferença Percebe Esta Está toda Pintadinha E essa Não Essa está Meia Murchinha E Com a coloração Ainda Com a coloração Verde Então Não é A coloração Verde Não é a própria Não é a própria Para esse fim Então Espero Espero que vocês Tenham gostado Mais um método Assim que a gente A gente fez E a gente Concluiu Eu tenho Outras Ali Também Que já estão Também Já com Assim com Processo Bem adiantado De De folhagem Com as folhas E elas estão Ainda Na sacola Um Estão Em garrafas Pet Também Mas Estão Todas Top Não vai ter Problema De perder Porque igual Eu sempre falo E sempre friso Nos vídeos Os primeiros 15 20 dias São cruciais Se você não Perder elas Se elas não Se deteriorar Estragar Nos primeiros 15 20 dias Aí você não Perde ela mais E o correto Mesmo Os primeiros Dias Sempre Olhar E sempre Irrigar Com água Potável Não com água De cloro Ou com água Da chuva Isso é Um ponto Crucial Muitas vezes As pessoas Fazem Estaca Plantam Alguma coisa Mas nunca falam Nesses detalhes Eu sempre Frizo esses detalhes Porque De vez em quando Eu friso esses detalhes Porque Já é de mim E eu concluo O que eu concluo Eu passo Para vocês Então o nosso vídeo De hoje Era esse pessoal Eu usei A banana Casca da banana Com a polpa Da banana No enraizamento De estaca de manga Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Nosso vídeo De hoje Era esse pessoal Você que não se inscreveu No canal Se inscreveu no futuro O futuro Cada milhares Segunda de ano Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Um grande abraço